Opa! Opa! Tá chovendo ônibus em Aparecida do Norte! Tá chovendo ônibus! Muitos devotos chegando aqui nesta manhã, é, nesta manhã de sábado, chegando em Aparecida do Norte! Muitos ônibus! Que benção! Que benção! Que Deus abençoe a todos! Que saia daqui abençoado, que faça um passeio maravilhoso em Aparecida, que se senta abençoado pela mãezinha querida! É, é muito bacana! É lindo demais! A gente poder estar aqui sempre mostrando, né, esse ponto, né, esse local bacana, bonito! Ó! Tem, tem amigos nossos, que falam, né, que tá faltando letra ali, né, na, na entrada no portal de Aparecida da capital da fé, né, tá faltando letra, né, é, tá faltando a letra P, né, na capital da fé. A gente pede para o nosso prefeito aí, nossos, a nossa autoridade, que organiz, né, é a casa da mãe, né, é a nossa cidade que nós estamos aqui sempre mostrando para os nossos irmãos devotos. Como que a gente vai mostrar faltando, a gente mostra, né, mas a gente poderia pedir para os nossos vereadores aí, que acessem nossos vídeos, né, o nosso amigo aí, né, é, canal do Devoto aí, que é amigo do prefeito, né, próximo ao prefeito. Vamos deixar a entrada da cidade bonita, né, sem falta, né, sem falta de letra aqui na entrada aqui do portal. A gente pede, né, para os vereadores aí, que por acaso esse vídeo cair nas mãos deles aí, dá um comentário, faz um comentário nesse vídeo, que vai solucionar esse problema, ajuda a gente aí, para poder a gente mostrar a nossa casa da nossa mãe, bonita essa entrada aqui de Aparecida, é a entrada, o cartão postal, a entrada da cidade, queremos que ela seja mais linda, né, é, completa, é verdade, completa de amor, é assim que a gente quer que nossa casa da mãe seja, né, e seja sempre assim, é, abençoada, recebendo muitos devocos aqui, né, e a gente fica feliz, e a gente pede aí, ó, ó, eu queria dizer para vocês que a gente está no Kawaii, no TikTok, no Instagram, procura a gente lá, é, ajuda a gente a divulgar cada vez mais a nossa cidade, ajuda a gente aí, para a sua visualização, a, para a gente poder apresentar a cidade aparecida para todo mundo, mostrar para todo mundo, né, vocês assistindo, quer dizer, nossos vídeos, vai chegar mais longe, não é verdade? Através da sua visualização, você assistindo aí, nos ajuda muito, e a gente pede a abençoar a mãe querida, que abençoe todos vocês que acessam nossos vídeos, que abençoe vocês, acolhem o seu pedido, né, que o seu pedido seja, é, acolhido pela mãe querida, e a gente despede até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera, fui, fique com Deus amado, tchau, fui!